Tá com tosse? É, tô pegando de você de novo. Deixa eu pegar de você de novo, você vai ver. Quem é o famoso que perdeu o para-choque no meio da avenida Antártica em São Paulo? É o Johnny. Quem? Daqui a pouco a gente conta. Olha, sabe a história da Letícia Almeida, a atriz que engravidou do cunhado? O atual namorado, que é cantor, assumiu a criança, mas depois descobriu que não é o pai. O ex-namorado, que está numa novela hoje, fez o exame e também descobriu que não é o pai. O pai da criança é o cunhado, que é músico. A Letícia, atenção, hein? Letícia disse que apanhou dos sogros e do namorado. E agora a Bruna Marquezine entrou nesta história. Fabiola Raipert, o que a Bruna Marquezine tá fazendo nessa história? O que você acha que a Bruna Marquezine tem a ver com isso? Eu não sei. Você não vai acreditar. A Letícia Almeida, essa atriz aí da gravidez, disse que a Bruna Marquezine está ajudando a Letícia a lidar com essa crise. Ela falou que está trocando mensagens com a namorada do Neymar, com a Bruna Marquezine. A Bruna deu um conselho, ela deu um conselho pra Letícia. Olha o conselho da Bruna. Ela falou pra Letícia deixar, abandonar as redes sociais. A Letícia disse que a Bruna falou assim, ela me orientou a sair das redes sociais, a não ler o que as pessoas postam e me disse, amanhã tem outra história e ninguém mais vai se lembrar disso. Foca na sua filha, porque a Letícia tem uma filha que está com seis meses, né? E a Letícia tem 22 anos. Então a Bruna falou. Não liga pro que os outros estão falando. Então vamos lá. Vamos explicar, vamos explicar aqui as fotos, por favor. Coloca por favor a foto da Letícia. Letícia é uma atriz de poucas novelas. Essa é a Letícia. E a Bruna Marquezine, que é outra atriz de muitas novelas, falou pra ela, sai das redes sociais. A Letícia saiu? Por enquanto não. Não, por enquanto não. Ela não ouviu ainda o conselho da Bruna Marquezine. Já vê se ela não está curtindo essa fama toda. A Letícia engravidou, não do namorado, não do ex, engravidou do cunhado. Estavam todos na mesma casa. Esse aí é o Jonathan, esse é o cunhado. O namorado dela, o Saulo, que foi na hora do parto, achou que o filho era dele, já está noivo de uma outra famosa. O Saulo é o rapaz que foi traído. O Saulo estava namorando com a Letícia, achou que o filho era dele. Depois, a mãe do Saulo falou, filho, esse bebê não é seu. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe, né? A mãe foi atrás e conseguiu o DNA. A Letícia, a atriz, que falou que o filho era do Saulo, teria forjado um DNA para deixar o Saulo como pai. Mas a mãe do Saulo descobriu tudo. Agora, a Letícia disse que foi agredida pelo Saulo, pelo pai do Saulo e pela mãe do Saulo. Inclusive, eles aparecem com roupas rasgadas. Isso. Mostra as imagens aí. Olha aí, ó. É isso aí. A Letícia falou que foi agredida aí pela família do ex dela. Só que agora tem um detalhe. A sogra, a ex-sogra, que é a Simone, confirmou que agrediu a ex-nora. Ela resolveu admitir. A Simone, que é a mãe do Saulo, aquele que achou que era o pai da criança. A Simone confirmou, foi na delegacia, né? Porque a Letícia fez um boletim de ocorrência. A Simone confirmou que rasgou as roupas da Letícia e do pai da Letícia para se defender. Porque a ex-nora e o pai dela partiram para cima da sogra. Nossa, que história, né, gente? Olha aqui, babado. Que confusão. Mas eu posso falar só uma coisinha. A roupa rasgada, a camiseta dele está rasgada. Mas é muito louco. Isso é uma baixaria total. Agora, nós devemos falar disso aqui na quarta-feira, isso. Isso. Tem uma revista que está dando esse fim de semana, essa história. É, está todo mundo contando essa história. Está dando o que falar isso aí. Bom, Fabiola vai mostrar agora.